Breves, mais uma vez, é polo de um importante evento. Desta vez, Escola de Governo, projeto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A programação acontece no Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional. Conselheiros e equipe técnica do TCM Pará estão no Marajó para ministrar palestras e cursos para prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras municipais, vereadores e demais servidores municipais sobre diversos assuntos, entre eles, folha de pagamento, ICMS Verde, governança e direitos e deveres de conselheiros municipais. O tribunal hoje não está mais preocupado em saber se o prefeito gastou 25% na educação, 15% na saúde. Está preocupado em saber se ele gastou bem esse dinheiro, se esse dinheiro fez diferença para a sociedade. Se o hospital que ele construiu era necessário, se a escola que ele construiu era necessária, se fez uma diferença. Se não há evasão escolar, se não há mortalidade infantil, são esses índices de políticas públicas que hoje o tribunal vai auferir. Ele não quer mais saber se há, o prefeito gastou os 25% na educação. Gastou, mas ele gastou bem. Os alunos saíram da escola, quantos alunos matriculados tinham no início do ano e quantos saíram? Então, gastou os 25%, mas você teve, por exemplo, 11 mil alunos matriculados no ano letivo, 5 mil saíram da escola. Houve efetividade nesse gasto? Não. Então, o tribunal hoje está muito mais preocupado em fiscalizar esse tipo de procedimento do que fazia antes. As atividades fazem parte do projeto capacitação. Ela teve início nessa terça-feira e ocorre até a próxima quinta-feira. A iniciativa é realizada pela Escola de Contas Públicas do TCM do Pará, sob a direção-geral do conselheiro vice-presidente José Carlos Araújo. Isso é uma demonstração que o tribunal tem um compromisso de levar a sociedade, levar os gestores, orientação, treinamento, para que cada vez mais eles possam estarem qualificados, preparados para exercer o seu cargo, o exercício do seu trabalho. E isso é importante para que cada vez mais nós tenhamos gestores preparados para gerir recursos públicos. Então, para nós é uma grande satisfação, hoje está em breve, no município grande, município polo, município que nos recebe de braços abertos, junto com outros municípios, para fazermos esse encontro, para cada vez mais nos fortificarmos no interior, mostrando o verdadeiro papel do tribunal, o compromisso que o tribunal tem. E não só isso, reduzir as desigualdades, reduzir a desinformação, que a partir da desinformação, reduzindo essa desinformação, você gera pessoas melhores, mais qualificadas, mais preparadas para gerir o recurso público. E para isso, o tribunal é esse o verdadeiro papel do tribunal e para isso nós estamos aqui. Esta é a sétima edição da capacitação em 2019, que está percorrendo todas as regiões do Pará, levando orientação técnica para as prefeituras e câmaras de vereadores dos 144 municípios do Estado. O prefeito Toninho Barbosa falou do quão importante o evento voltar a breves. E hoje estão vindo para orientar. E a gente, com essas orientações, quando eu assumi logo a gestão, eu tive o TCM aqui em maio, logo que eu assumi. E isso foi muito importante para nortear, para nos ajudar, ajudar a minha equipe de governo a fazer um bom trabalho. Nós temos trabalhado e pautado para fazer um trabalho aqui, como se diz, com o pé no chão, mais organizado. Sabemos que as dificuldades são muito grandes, o momento que a gente vive político, a crise é muito grande. Aquilo tudo nos leva, às vezes, a querer fazer uma coisa errada, mas com as orientações do TCM, com esse treinamento, ele nos orienta e nos ajuda a poder fazer uma gestão eficiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto